É um protesto contra a situação política atual do país, onde os nossos dirigentes, a maioria dos governantes, estão presos nas cadeias e alguns irão. O nome do poema é Prado Returbante. Sou filho da pátria, mas vivo como se fosse filho da puta. Sou a voz que não cala e ninguém me escuta. Sou verde e amarelo desbotado, um patriota envergonhado, um brasileiro encarcerado, preso em minha casa, rodeado por muros, grades, cadeado nos portões, cães ferozes latindo no quintal, cercas eletrificadas, câmeras filmadoras por toda parte. Estou amedotado com a brutalidade das ruas, onde o trânsito engole a esperança, onde a ganância pelo poder sobrepõe o amor. São esses homens loucos que trazem consigo uma pedra pulsando dentro do peito. E lá por trás daquele horizonte coberto de poluição, há fome nos barracos, há becos fedendo urina podre. Lá a prostituta vende o próprio corpo no balcão do botiquim. Lá urubus, ratos, baratas disputam com os seres humanos o resto da comida. A nossa pátria foi vendida, a nossa honra destruída. O que ouviram do Ipiranga eu já não ouço mais. E ainda querem que eu cante o hino nacional com a mão no peito? Não tenho trabalho, não tenho dinheiro, não tenho casa pra morar e nem terra pra plantar. Mas sei, sou filho da pátria, mas vivo como se fosse o filho da puta. Sua voz que não cala e ninguém me escuta, esse é o Brasil. Autor, Manoel de Assis, poeta de juventude. Intérprete, Manoel de Oliveira Santos, poeta do povo.